Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada Nós estamos já no mês de setembro E estamos nos aproximando do final de ano E com certeza no mês de dezembro Apresentaremos programas especiais Pensando em você, que está toda semana com a gente Olá meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem Marli? Tudo bem Simone? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus Passei uma semana muito bem E espero que você que está em casa Também tenha tido uma semana abençoada Já estava com saudade de vocês Espero que vocês gostem do tema do nosso programa hoje Eu acho que vai estar muito espetacular Sim, com certeza Daqui a pouquinho estarei lendo o versículo bíblico A respeito do amor próprio Não é mesmo Simone? Olá, tudo bem mulheres? Vocês que nos acompanham toda semana Eu fico grata a Deus pela vida de cada uma de vocês Agradeço imensamente o carinho, a atenção As mensagens que a gente tem recebido Das mulheres que estão assistindo Agradecendo a cada uma delas de coração Agradecendo ao Senhor Muito obrigada a todas E que Deus abençoe a cada uma de vocês Que vocês possam ter cada dia mais A presença do Senhor E cada vez mais A doce consolação do Espírito Santo Aí no seu lar Que você consiga sentir a presença do Espírito Santo Através do nosso programa Porque esse é o intuito Nós sermos aqui usadas pelo Senhor Para levar a palavra Para levar até vocês uma animação Como hoje vamos falar Do amor próprio Então que você possa se sentir Tocada aí onde você estiver, tá bom? Amém Eu quero mandar um super beijo Um abraço carinhoso Para a Mayra Lá do Estúdio Madri Que é responsável Pelo nosso visual O cabelo aqui das meninas A Mayra que arruma A minha make As unhas e a Andréia Então elas têm um carinho Super especial conosco E nós também, né? Estamos aprendendo a amá-las, né? Porque é isso que vale a pena Aqui nessa vida, né? O amor Já falamos do amor de Deus Hoje sobre o amor próprio E vai ser um tema Abençoado Como todos os outros Como tem sido Deus tem falado conosco Através Da palavra que Ele está dando E eu espero que você Que está aí do outro lado Também, né? Que cada programa Seja Que cada um aqui Seja usado por Deus Para falar com vocês Eu vou deixar um versículo bíblico Aqui antes da gente Continuar aqui o programa, tá? Então está lá em Salmos Salmos 139 Versículo 14 Então, procura aí Vou dar um minutinho Para você procurar Salmos 139 Versículo 14 Já achou? Então vamos lá Então diz assim Graças te dou Visto que por modo Assombrosamente Maravilhoso Me formaste As tuas obras São admiráveis E a minha alma O sabe muito bem Então Deus, Ele Ele já me conhecia Já conhecia a Marli Já conhecia a Simone Já conhecia você Que está aí do outro lado Antes mesmo, né? De Ele nos formar Na barriga de nossa mãe Deus já nos conhecia Ele já tinha um propósito Para mim Para você Para as duas também, né? Então isso é maravilhoso Saber que temos um Deus Que Mesmo antes da gente existir Ele já tinha um propósito Para nós E o amor próprio Ele é uma coisa Simplesmente Divina Não é mesmo, meninas? Exatamente Pegando um gancho Do que a Jana falou Para você que está aí em casa O amor próprio Nada mais é Do que o amor A si mesma E o respeito Por você Quando você aprender A se amar E a se respeitar Você vai Vai ver que a tua vida Vai ser muito Muito mais fácil Mais leve, né? Porque eu estava comentando Aqui com as meninas hoje Que eu estou me sentindo maravilhosa Que hoje nós decidimos A sair de casa E não só falar com vocês Sobre o amor próprio Mas exercer com nós mesmas O amor próprio hoje Hoje eu estou me sentindo maravilhosa Eu até gostaria de agradecer A Mayra A Andréia E a Yasmin, né? Que cuida do nosso cabelo Que cuida do nosso cabelo Da nossa maquiagem Do nosso Do nosso Da nossa unha Então hoje eu estou me sentindo Todos os dias eu me sinto maravilhosa Mas hoje eu estou mais do que maravilhosas Então hoje eu estou exercendo realmente o amor próprio Porque muitas vezes A gente levanta cedo já Desanimada, né? Sem diretriz do que você vai fazer De como você vai fazer, né? Para se sentir bem Então eu acho que muitas vezes é fácil você se sentir bem Olha no espelho, né? Faça uma maquiagem nem que for leve Para você sair E se cuida Cuida de você mesmo Tenha respeito por você Se ame Porque a pessoa que se ama Com certeza Ela vai ter um dia muito melhor E Deus Ele quer que a gente Como diz a palavra do Senhor Ela tem que amar a Deus sobre todas as coisas E depois amar ao próximo Como a si mesma Então se você não se amar Como é que você vai passar amor para alguém? Exatamente Né, Simone? Exatamente, né? E a gente tem que buscar esse amor Porque a palavra do Senhor diz, né? Que somos feitos a imagem e semelhança de Deus Então como que eu posso não me amar Não se sentir amada Não se sentir valorizada Como que pode, né? Sendo que eu sou a imagem e semelhança do meu Criador Né? Então isso a gente tem que buscar todos os dias E esse mês de setembro a gente tem enfatizado muito sobre o amor, né? Em todos os quesitos Porque o mundo, a sociedade Os lares dentro das nossas casas Está precisando muito ser resgatado esse amor O amor de Deus O amor próprio O amor entre os familiares O amor A palavra amor precisa voltar, né? Submergir de volta Porque eu acho que foi afundada, né? A gente precisa resgatar ela de volta lá das profundezas Trazer novamente a tona Trazer dentro do nosso lar Ah, mas eu não consigo amar Então peça a Deus que Ele te dá Peça porque o dom do amor vem do Senhor Então vamos pedir, vamos resgatar Vamos buscar isso novamente, né? Vamos trazer de volta dentro de cada um de nós Esse amor Para que comece em nós E aí através de nós o Senhor vai poder fazer a obra Amém Isso mesmo A palavra de Deus diz, né? Se não tiver amor Nada vale Nada vai para frente, né? Então é isso mesmo É que a Marli falou Que a pastora Simone falou A gente tem que pedir para Deus A gente Pela gente A gente não consegue Por isso que tem que pedir a Deus E Ele nos dá E ele nos dá A capacidade de a gente Amar, né? As pessoas Porque se a gente for Confiar em nós mesmos, né? A gente O ser humano Ele é Egoísta Ele não tem amor no coração Né? Mas a partir do momento que a gente Pede para Deus Deus vai nos mudando Nos moldando Nos capacitando E é isso que Ele quer Um coração Disposto a fazer a vontade dEle Né? Deus quer um coração bom Não quer um coração soberbo Né? Cheio de mágoa Rancor Inveja Contendas Não Deus Ele quer simplesmente O nosso coração Só que Ele não quer 99% Ele quer 100% E a gente tem certeza absoluta Que se você se entregar Né? Se você entregar o seu coração para Deus Ele vai fazer Conforme a vontade dEle E sabemos que a vontade dEle Sempre será a melhor Sim, a vontade de Deus É boa, perfeita E agradável Amém E a importância, né? De você ter A aceitação, né? De você mesma Para você ter o amor próprio, né? Você tem que se aceitar Porque muitas vezes Você vai pensar Que você tem defeitos Então quando a partir do momento Que você se aceitar Com as tuas qualidades E com os teus defeitos Você vai compreender Como fazer Para você ter o amor próprio Porque todas nós Temos as nossas qualidades E temos os nossos defeitos Né? Sim E tem dias na Marli Que a gente acorda de manhã Assim Vai lá no guarda-roupa, né? Várias roupas Mas a gente olha lá Ai, não tenho roupa Ai, hoje não estou legal Claro É normal acontecer isso Mas o que você tem que fazer? Você tem que pensar Não Eu tenho Deus comigo Não Isso aí não vai me derrubar Eu posso estar desanimada Eu posso estar abatida Mas eu tenho um Deus Que me ama Que cuida de mim E eu vou decidir Ser feliz Porque eu tenho Deus Eu busco a Deus E Ele que me sustenta Todos os dias da minha vida Essa é a importância Do amor próprio, né? Da autoaceitação Da autoestima tua, né? Porque você tendo amor próprio Você vai estar com a tua autoestima elevada Com a tua alta aceitação E nós, como mulheres que inspiram Nós também muitas vezes Temos que nós mesmas Uma inspirar a outra Né, Simone? A gente busca isso todos os dias, né? A gente tem Trabalhado isso mesmo em nós, né? Principalmente com esse programa Que a gente está trazendo até vocês O nome diz Mulheres que inspiram E começa em nós E muitas das vezes A gente se sente igual a você E se sente desmotivada Se sente inferior Se sente feia Sim, tem dia, né? Que a gente acorda Nossa, nenhuma roupa fica legal Ah, você se sente até mesmo Acima do peso Ah, não estou numa medida legal A roupa não ficou boa Ah, ficou apertada, né? Tem tudo isso Como diz a gente Mas a gente sempre procura Buscar dentro Dentro de nós Né? Não é sobre fora Dentro A gente busca Aquela raiz Né? Aquele princípio do Senhor Dizendo não Como diz Hoje não Tem dias ruins? Tem Com toda certeza Mas a gente Como mulheres Que estamos aqui Para inspirar vocês A gente está dizendo Que a gente é igual a você A gente não está dizendo Que a gente é diferente A gente está aqui Para falar Que a gente é Semelhante a você A gente tem Os mesmos defeitos Mesmas falhas A gente é pecadora A gente é errada A gente tem família A gente tem o trabalho A gente tem as nossas Preocupações A gente tem Uma vida normal Né? Como todas Mas a gente está Aqui para tentar A nos ajudar Primeiro Eu digo que Esse programa Nos ajuda muito Primeiro Porque a gente Está fazendo Em nós Primeiro E aí então A gente pode Passar alguma coisa Para vocês também Porque como que eu vou Falar aqui De um amor próprio Se nem eu me amo Eu estaria sendo falsa E isso eu não posso Não posso Diante de Deus Né? Pelo chamado Que o Senhor Trouxe até nós A gente não pode Mas a gente Busca E a gente vai Conseguir Todos os dias Sim, inspirar A cada uma de vocês Porque está em nós Isso mesmo Bem, a gente vai Para o intervalo Daqui a pouquinho Voltamos Quero ser uma mulher Transformada Ser uma mulher Restaurada Cheia do poder De Deus Cheia do poder De Deus Quero ser uma mulher Que adora Ser uma mulher Que ora Cheia do poder De Deus Cheia do poder De Deus Que ajuda o pessoal Todos os dias TEM que Nej TEM que TEM que TEM que TEM que Se inscreva. 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 próximo né decidir fazer o bem decidir se ocupar com essas coisas boas né E eu gostaria de aproveitar esse gancho né sobre amor próprio como a gente tava falando no primeiro bloco a respeito desse programa que a mulheres que inspiram e como eu falei a gente não pode estar aqui agindo de falsidade né para com vocês porque primeiros nós temos que buscar essa inspiração em Deus e então poder inspirar vocês e a gente teve um testemunho muito abençoado né até você a gente como você talvez você não saiba ainda mas eu e a Marli nós temos uma confecção né um ateliê de confecção a gente produz né produz não né confecciona roupas e a gente foi teve um agasalho que deu um deu um probleminha né respeito de uma barra que não ficou legal para senhora e a gente foi né lá para estar fazendo a troca dessa desse conjunto dela dona Terezinha e foi um algo muito interessante que o senhor tipo ele testemunhou através das nossas vidas na vida dela então a gente esteve lá mas para nós estarmos confeccionando como agora né já tá acabando frio de moletom a gente já não tem todas as cores a gente teria disponível para estar refazendo esse conjunto para ela somente na cor preta e aí a gente conversando com ela e ela estava em depressão né e tua base de medicamento ela não queria nem sair para fora da casa direito né e a filha dela estava lá e falava a mãe nem quer sair né falem ver se vocês conseguem convencer ela né e uma senhora forte mas como ela havia perdido o esposo né há um ano e pouco então né vem foi passando pela dor do luto e a gente foi lá e uma simples atitude nossa né aí ela viu um outro conjunto lá de uma outra cor e ela se apaixonou aquele conjunto ele era né um pouco a mais do que aquele a qual ela havia adquirido o valor né o valor exatamente o valor material né e a gente desse a gente veio para casa e falou não então a gente vai fazer né um preto para senhora que só temos essa cor agora mas quando eu vim para casa eu fiquei incomodada com aquilo eu falei eu não posso ela amou aquela outra cor e eu falei aquela outra mulher já né já vem de um luto usando preto constantemente e eu vou fazer um conjunto de moletom preto né não eu falei marli conversei com a marli né a gente falou vamos vamos levar isso aqui para ela vamos lá vamos mudar a vida dela só que nesse dia que a gente foi lá para né conversar com ela ver a altura uma medida que a gente precisava confeccionar gente nós conversamos bastante com ela marli até pegou ela pelo braço levou ela para fora tava um dia lindo de sol e falou olha esse sol a senhora tem a gente vai encaminhar a gente comentou com ela até né vai lá no lago né mostramos para ela como deus é maravilhoso sim tudo né tudo que tava em volta dela né a casa família ela não conseguia enxergar a volta dela as coisas que a vida tava ali de graça para ela né então ela dependia de um remédio para se animar ela dependia de um remédio para dormir ela dependia de um remédio para poder viver e a gente até comentou né vai lá dar uma caminhada no lago ela não gosta de caminhar não quero sair né ela falou né nitidamente assim passado uns dois dias a gente foi retornar lá para levar o conjunto dela ela estava completamente transformada né completamente né ela já tinha saído já tinha ido tomar gente ela já tinha ido comer lanche em plena tarde num dia numa quarta-feira eu acho e ela já tava se programando para ir caminhar comprou um tênis novo para aquele conjunto dela exatamente né simone ficou tão maravilhada e daí contou que ela já tá gente uma pessoa isso é tão maravilhoso para nós porque uma pessoa que tava já desanimada ela própria né sim ela não tinha mais o amor próprio né ela já tava ajudando a vizinha aí eu já peguei a minha vizinha eu vou caminhar com ela daqui a pouco no lago eu já levei ela para o centro comigo para passear então isso não tem preço para nós então a inspiração isso com que vem de deus né que tem inspirado nós todos os dias né com o nosso exatamente desde a hora que a gente levanta isso tem feito com que as outras pessoas também é sejam incentivadas a isso né então é que você também que tá aí do outro lado que você seja incentivadora que você possa ter o teu autoestima tão elevado que você possa ter a a preocupação de você né do teu outro da pessoa que tá do teu lado esteja também manifesta nesse espírito que está em você né porque o nosso amor como disse a jana só pode vir de deus então a nossa inspiração só vem lá do alto exatamente de deus né então é muito importante o que simone falou aqui dela e a gente nós ficamos tão feliz sim né porque trouxe como diz a palavra trouxe jus ao nome desse programa né a gente falou realmente é um chamado esse programa é um chamado mulheres que inspiram né então senhor todos os dias nos e a gente busca no senhor essa inspiração em deus e a gente está inspirando né a nossa volta como diz na nossa vizinhança onde a gente mora aonde a gente leva né o nosso a gente oferece o nosso trabalho no caso meu né e da marli como a gente vende roupas né então a gente vai até as casas então é isso que a gente quer e é isso que a gente está aqui para fazer a gente está aqui para servir não para ser servido a gente está aqui para servir né servir a nossa sociedade servir primeiramente a nós em deus servir dentro da nossa casa servir para os amigos servir para o próximo a gente está aqui para fazer a vontade de de deus apenas isso exatamente e só para concluir né que quando a gente está bem né quando a gente está inspirada é por deus né é até mais fácil a gente levanta daí deus guia gente o dia todo o dia parece que fica pequeno de tanta coisa que você gostaria de fazer né de tão feliz que você está e não consegue então é eu eu acho que é o esse negócio de ajudar as pessoas que a tua autoestima teu trabalhar esse autoestima esse amor próprio em você para que através de você as outras pessoas também consigam alcançar esse dom que é de deus que é o amor né próprio sim exatamente eu tenho certeza absoluta né que vocês né deram para ela um uma roupa que era bem mais caro né com certeza era bem bem maior o valor mas vocês mas não foi sobre isso isso né né era é claro vocês dependem disso né depende de deus lógico né mas dependem das vendas para vocês seriam né seria bem melhor vender para outra pessoa que pagar o valor que real né né o valor que é mas né por essa atitude que vocês duas tiveram tenho certeza que deus vai abençoar em um milhão de vezes mais não deus já nos abençoou com com o testemunho dela né porque ele nos abençoou tanto que o que nós sentimos nessa semana é transbordou em nós né então não é sobre esse valor que é financeiro como você falou mas é sobre o valor do amor de deus com nós né exatamente e ele já multiplicou mais para nós essa semana foi numa uma semana de mais alegria nossa autoestima já se levou mais ainda né então através dela isso que deus fez né através de nós com ela ele fez duas vezes mais até ao quadrado como eu digo em nós voltou para nós em dobro entendeu isso é muito importante por isso que temos que ter um coração sensível a voz de deus né exatamente o papo tá ótimo mas vamos para o o intervalo daqui a pouquinho a gente volta quero ser uma mulher transformada ser uma mulher restaurada cheia do poder de deus cheia do poder de deus eu quero ser uma mulher que adora ser uma mulher que ora cheia do poder de deus cheia do poder de deus o 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 Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Bem, eu estou organizando juntamente com a Marli, com a Simone Um evento top Será no dia 15 de novembro Lá no buffet Janines, lá em Varanas, na Carlos Cavalcante Então será um evento com desfile Um café colonial com desfile Palestras com psicóloga, médica E você é a nossa convidada super especial Então esse evento é para mulheres Mas o Fernando vai estar com a gente lá gravando Vai ser o único homem que vai ser presente lá Porque esse evento é para mulheres Claro, se algum homem quiser ir com a sua esposa A gente não vai barrar Mas o evento é direcionado às mulheres Animadas, meninas? Já chega, né? Faltam três meses para o nosso evento Não faltam três Dois meses Nós já estamos Em setembro Ah, é? Em setembro Faça tão rápido que a gente até se perde, né? Passamos muito rápido mesmo, né? É que a Jana, eu entendo que ela se perdeu Porque a gente começou a organizar e ter essa ideia Essa inspiração que veio dos céus para nós Há três meses, né? Há um mês atrás Então nós falamos, falta três meses ainda, né? Isso aí Se programando, né? Parece que foi ontem, né? Que a gente se reuniu com a Janine lá Isso mesmo Isso mesmo A gente se programando, pedindo a direção de Deus Para que nós possamos fazer o melhor para vocês Que o Espírito Santo do Senhor E que nos use, né? E as pessoas que vão estar lá, né? Para passar para vocês Então estejam preparadas Que vai ter pessoas muito interessantes Assim, falando sobre Não só sobre o teu lado espiritual Mas também sobre o teu lado psicológico, né? Porque às vezes a gente está, assim, psicologicamente abalado Esses dias Eu e a Simone estavam conversando sobre isso Meu Deus Como a gente abala o psicológico Muitas vezes Uma coisinha que acontece na nossa vida Desestrutura, talvez O nosso pensamento Alinhamento, assim, da nossa vida Exatamente E é um pensamento, né? Negativo que Às vezes vem, né? Porque é psicologicamente mesmo, né? E acaba desmoronando Talvez até o teu dia Às vezes um dia anterior Você faz planos Não, amanhã eu vou acordar assim Eu vou fazer tal coisa E de repente Aí vem um pensamento negativo Ou uma frustração De algo que não deu certo Naquele momento Como você queria Como você desejava Algo simples às vezes Como a palavra do Senhor até diz Que são as pequenas rapousinhas Que devastam um vinhedo inteiro Então é as pequenas coisas Às vezes que desmoronam Que desabam a gente interiormente Deixando e levando nós A reflexão de que Realmente, né? A gente tem que tomar atento De todas as coisas, né? Igual esse tema amor próprio, né? Isso, como diz É algo que a gente tem que lutar Contra a gente mesmo, né? Uma luta diária Contra a gente mesmo Com os nossos pensamentos Para a gente até mesmo Superar as nossas próprias frustrações As nossas próprias decepções Não é? Para a gente A gente mesmo Como diz Com a ajuda do Senhor Conseguir dar a volta por cima Da nossa própria autoestima Autoconfiança Resgatar isso tudo E é bem difícil mesmo, né? Porque é uma batalha interna nossa, né? Isso mesmo, Simone Tá aí, então Por isso que é muito importante A gente estar buscando a Deus Sim Porque é Ele que vai nos dar a direção Ele que vai alinhar Os nossos pensamentos A nossa vida Conforme a vontade dEle E Ele, como eu sempre falo Ele sempre tem o melhor Sempre, sempre, sempre A melhor escolha É Deus Isso, né? A melhor escolha que eu fiz Na minha vida foi Deus E tenho certeza que vocês também, né? Lógico A gente escolheu Buscar a Deus Servi-Lo de todo o nosso coração E é por isso que Ele colocou eu Colocou a Marli Colocou a Simone aqui E vai nos reunir no dia 15, né? E vai nos reunir E vai ser benção, né? Exatamente Exatamente Porque até nós Muitas vezes, né? A gente coloca lá na mão do Senhor Mas às vezes É... Ainda vem, né? Querer entrar em você assim Aquela dúvida, né? Do que vai acontecer Alguma coisa na tua vida E isso Muitas vezes Essa falta de autoaceitação De muitas coisas Que acontecem na vida da gente Pode levar você a uma depressão Pode levar você a uma Crise de ansiedade, gente Porque muitas vezes Vocês pensam que crise de ansiedade É uma coisa assim Ah, a pessoa ali está exagerando, né? Mas se a gente ver, né? Conhecer, se alguém conhece Algum psicólogo Já fez alguma sessão de terapia Ou conversou com algum psicólogo, né, gente? É uma coisa muito séria É uma coisa muito séria É uma coisa muito séria A crise de ansiedade Muitas vezes Leva a pessoa A cometer coisas Que nem ela imaginaria Que poderia acontecer Na vida dela Exatamente No momento Se você não se colocar Na presença do Senhor Nessa crise Você pode fazer coisas Ou acontecer alguma coisa Na tua vida Que as pessoas Que estão à tua volta Pensam Nossa, mas aquela pessoa Como é que poderia acontecer Aquilo com aquela pessoa Mas ninguém imagina O que acontece Dentro daquela pessoa Exatamente Então, muitas vezes Eu acho que Essa alta aceitação Esse amor próprio Do teu amor próprio De você mesmo Se convencer E se respeitar Até onde você pode chegar Aprender a dizer não, gente Porque muitas vezes Não dizer não Também É um problema pra você É um problema pra você Porque muitas vezes Ao invés de você ter O teu amor próprio Pra você incentivar Aquela pessoa Que está do teu lado Inspirar aquela pessoa Que está do teu lado Acaba voltando pra você O sofrimento Exatamente Acaba muitas vezes Voltando pra você Como sofrimento Até pelo fato Da aceitação do outro Quando você procura Às vezes Tentar inspirar uma pessoa Ou até mesmo Você está Como diz Naquele dia Disposta a tentar Agradar alguém E quando você é frustrado Pelo fato de que Você não recebe Na mesma medida Que você deu Isso acaba Te destruindo mesmo Te destruindo Por dentro Porque você não conseguiu Superar as expectativas Que aquela pessoa Talvez tinha sobre você Até porque Aquela pessoa É uma outra pessoa Aquela pessoa Já não é Você mesmo Então por isso Que primeiramente Tem que haver O amor próprio Entre a gente Porque independente Da aceitação do outro Da outra pessoa Querer ou não Como diz Te agradar Vamos dizer assim Você vai estar bem Com você mesmo Não Eu estou bem A atitude Que eu tomei A decisão Que eu tomei Foi por mim Não foi pelos outros Exatamente E quando você tem isso Quando você tem isso Em você Quando a tua autoestima Que é o teu amor próprio A tua autoestima Está elevada Quando você aceita Como você é Com os teus defeitos E com as tuas qualidades Porque muitas vezes Você tem que aceitar Aquilo que você já fez No passado Errando ou acertando É você Todas as pessoas Têm um passado Que aprendendo Com os teus erros Você muitas vezes Não se aceita Não aceita aquele erro Que você cometeu E isso traz para você Problemas gravíssimos Lá na frente Então quero dizer Para você que está aí Em casa Que a partir do momento Que você se aceitar Com os teus erros E com os teus acertos Com as tuas qualidades E com os teus defeitos Como todo mundo tem Analisar um pouquinho isso Tenho certeza Que vai acabar Ficando muito melhor Para você O teu dia A tua vida Aprender a trabalhar isso Em você Para que se cumpra Através de você Você possa passar Para outras pessoas Que estão à sua volta Você possa inspirar As pessoas Que estão à sua volta A se amar mais A buscar mais De você Aprender mais de você Porque você vai se amar mais Quando você se conhecer Então tenha um autoconhecimento De você Quem é você No teu dia a dia Como é você É sobre você O amor próprio É sobre cada uma de nós Que está aqui Exatamente É isso mesmo E a pessoa também tem que parar De ficar De ficar se rotulando Não, eu errei E agora Que vai ser de mim Você tem que saber Que Jesus Ele já levou Todo o mal Na cruz do calvário Está certo Você errou Se você pedir perdão Para Deus Ele vai te perdoar Ele não vai ficar Te pressionando Falando Por que você fez isso Por que você fez aquilo Não A partir do momento Que você pede perdão De todo o coração mesmo Ele já te perdoou E é a vida que segue Você tem que Pedir Sabedoria Para Deus Para você Não errar mais Mas isso não quer dizer Que a gente não esteja Sujeito ao erro A gente é falha A gente é pecador Mas graças ao nosso Deus Ele nos fortalece Ele nos abençoa Ele faz a gente Querer acertar mais Do que errar Né meninas? Com certeza E é assim É vivendo um dia de cada vez Com a graça de Deus É Ele que vai Nos guiando Ele que vai nos mostrando O caminho certo Sem Ele A gente não é nada Não tem como a gente Viver nesse mundo Exatamente Como a Simone A gente tem falado Assim Mesmo a importância De Dessa autoaceitação De quem você é Se descobrir Quem você é A tua identidade Para que você possa Manifestar em você Esse amor próprio Essa transformação Que muitas vezes É tão difícil É mais fácil Você agradar Aos outros Do que a você mesma A Simone pode contar Um pouquinho aqui Do que é Agradar os outros Do que ela mesma A partir do momento Que a gente Fica preocupada Em agradar os outros A gente se frustra Muito mais Porque a gente Se decepciona Consigo mesma E a gente até Desobedece a Deus A gente Porque a minha identidade Está no Senhor Em eu ser filha De Deus Então a partir do momento Que eu assumo Essa minha identidade De filha Eu não tenho que Agradar a mais ninguém Eu tenho que agradar Ao Senhor A minha postura O meu jeito de falar O meu jeito de agir O meu jeito de ser Como mãe Como mulher Como esposa Em todas as áreas Da minha vida Eu vou estar procurando Agradar ao Senhor Então a partir do momento Igual eu falo A aceitação Igual a Marley falou E ela tem visto Nessa transformação Em mim Eu sou A testemunha De que eu encontrei A minha identidade Então pessoas Que me conheceram Alguns meses atrás E me conhecem Hoje As pessoas Têm notado isso Verdadeiramente A diferença Às vezes Eu queria só falar Uma coisinha Às vezes Você hoje Acabou descobrindo Coisas que você gosta Que você nem sabia Você gostava Por causa das outras pessoas Que você queria agradar Eu sempre Desde a infância Eu sempre fui Uma menina Muito recatada E eu sempre Procurava Na minha maneira De agir Contra mim mesma A agradar aos outros Então o que eu fazia Até para agradar aos outros Eu era uma menina Muito fechada Eu nem falava Com os meus parentes Mesmo Eu tenho uma tia Minha madrinha Que sempre me assiste Segue a gente No programa Mulheres que Inspiram E elas sabem A Simone não conversava Tanto que ela falava A Simone nunca vai casar A Simone não fala Como que essa menina vai casar Elas sempre falavam isso E agora Quando eu retorno Para a minha cidade Para visitar meus parentes Teve esses tempos Eu fui numa casa De uma prima minha E ela não me reconheceu Ela falou Não pode ser a Simone Você não é a Simone Não Aquela Simone lá não é Entendeu? É o poder de Deus Eu falo Não, Deus me mudou Eu sou outra pessoa Eu assumi a minha identidade Hoje Se você perguntar Quem é você Simone? Eu sou filha de Deus Hoje eu sou filha de Deus Como diz a minha identidade Além daquela Que eu tiro lá Na delegacia Como diz Se eu puder fazer Uma outra escrita lá Filha de Deus Eu sou filha de Deus Então é isso mesmo Então é essa aceitação Esse amor próprio Que eu encontrei em Deus Eu assumi em Deus Então E nada te abala? Abala As circunstâncias Os problemas A vida abala Mas quando abala Como diz Eu vou procurar no pai No meu pai Espiritual O que eu devo fazer? Senhor Está balançando aqui Como diz Eu estou na dúvida Eu estou com medo Eu estou com anseio O que eu faço? Aí eu vou para a palavra do Senhor Que é o meu manual de vida E ali eu tenho resposta Para tudo Para tudo É isso aí A Bíblia é o nosso manual diário Ali tem tudo que precisa Para a gente viver Bem, a gente vai para o intervalo E voltamos com a palavra E logo em seguida A oração final Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, pessoal, hoje a palavra de Deus que Deus tem para vocês hoje está no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 30 e 31. Eu gostaria que vocês meditassem bastante nessa palavra hoje porque, queira ou não, é um tema meio complexo e difícil muitas vezes o amor próprio. Como a Simone disse aqui, que é muito mais fácil agradar e amar os outros do que a nós mesmas. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus, ele sabe quantos fios do cabelo nós temos. Com o que mais nós vamos nos preocupar? Com outras pessoas que vão pensar o que vai pensar da gente? Não. Nós temos que nos preocupar com o que Deus pensa de nós. Com o que Deus quer para nós. Com o que Deus pode fazer para nós. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, gente, que até os pardais, olha aqui como está escrito aqui, Portanto, aquele não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Muitas vezes você acha que você não está valendo nada para você mesma, para as pessoas que estão ao teu redor, porque você fica preocupado com a palavra que a pessoa chega até você, que você pensa, nossa, quem sou eu? O que eu valho? Mas, para Deus, nós temos muito valor. Nós temos muito mais do que nós pensamos. A expectativa que nós temos com nós mesmos não tem nem a dimensão, nós não temos a dimensão do que é que Deus tem para nós e como Deus se porta no pensamento conosco. Porque aqui em cima diz, ele conhece todos, todos, gente, os nossos, até os cabelos, todos, todos são contados. Vocês imaginam contar quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Deus, ele sabe. Meu Deus, só de pensar nisso, olha, gente, é de parar e pensar o quanto Deus nos ama e o quanto nós temos, somos tão falhos mesmo, tão pequenos no nosso pensamento, que de querer agradar quem nós podemos, quem somos nós para querer, eu falo assim porque, quem somos nós, muitas vezes eu falo sempre assim, nós não prestamos, nós somos tão pequenos. quem somos nós para achar, a pretensão nossa é tão grande que a gente acha que está agradando o outro, para achar que a gente pode agradar alguém. Quem somos nós? Então, nós temos que parar um pouco e pensar e realmente nos conhecer e insistir em nos conhecermos para que nós sejamos cada dia melhor, porque nós não podemos nem cumprir o mandamento de Deus, que é amar o próximo como você mesma, se eu não me amar. Olha que forte isso. Nem como mandamento eu não posso, porque se eu não me amar, como é que eu vou conseguir amar outra pessoa? Então, nós temos que ter um pouco de parar e pensar e ter um pouco de dimensão do que nós, como nós pensamos, como nós achamos que isso está fazendo bem. E como nós não cumprimos como mandamento, quando a gente ama, a gente quer agradar a outra pessoa do que nós mesmos, nós ainda estamos errando. Então, nós não temos nem a dimensão disso do que é agradar a Deus. que o único que nós podemos agradar é a Deus. Tentar, porque nós ainda, mesmo os falhos, nós escolhemos todos os dias estar tanto na presença do Senhor, quanto agradar o Senhor, amar o Senhor, nós escolhemos todos os dias para que isso possa refletir em nós. Eu até fiz uma anotação que fala assim, Ai, Marli, mas o que eu preciso? O que eu preciso para isso acontecer? O que eu preciso fazer para que eu tenha esse amor próprio? Isso que você está me falando? Porque é tão vago. E eu anotei aqui, então, que a gente precisa reconhecer os nossos valores e as nossas qualidades. Quando a gente começa a reconhecer, porque a gente é tão crítico de nós mesmos que a gente não se vê, e quando a gente começa, para a gente se ama, a gente se vê através da outra pessoa que está na nossa frente. Então, quando eu começo a reconhecer os meus valores, eu posso dizer, quando eu tenho amor próprio, que eu amo o outro, e eu começo a ver como se fosse um espelho ele na minha frente. E quando eu reconheço isso. E depois também, gente, em segundo lugar, a gente tem que começar a parar de evitar comparações. Eu quero, muitas vezes, me comparar com o outro. E isso não faz bem. Porque nem a nossa digital é igual. Quantos bilhões de pessoas tem nesse planeta? E ninguém tem uma digital igual à outra. Então, a gente tem que parar de comparar um com o outro. Fazer comparações muitas vezes. E isso vai trazer para a gente tristeza. Porque eu nunca vou ser igual àquela pessoa. Em alguma área, aquela pessoa sempre vai fazer alguma coisa, vai saber um pouco mais que eu. E aquilo talvez traga tristeza. Então, nós temos que parar de se comparar, porque nós temos tanta coisa boa para exaltar dentro da gente. E a gente, por causa daquela coisinha que você, às vezes, a outra pessoa faz melhor que você, você não consegue ter o amor próprio. E, em terceiro lugar, gente, é saber dizer não. A gente já comentou aqui, mas saber dizer não é uma coisa difícil, às vezes, para algumas pessoas. Eu vou rir aqui, porque para mim, não. Para mim, a minha filha até fala, mãe, você é sincera demais. Mas esse sincero demais, eu aprendi um dia que as pessoas, às vezes, querendo me agradar, não me agradaram. Me prejudicaram. E eu, achando que, às vezes, eu estava fazendo alguma coisa que é certa pela pessoa não chegar em mim, se ela tivesse o amor próprio dela, muitas vezes, não porque ela queria me prejudicar, não. Se ela também tivesse um amor próprio dela em Deus, para ela poder amar a outra pessoa, ela teria chegado em mim e falado, nossa, isso que você está fazendo é errado. Assim como você é, errado. Você é uma pessoa boa, mas essa coisa que você está fazendo é errada. Não, ela ainda me agradava, muitas vezes. E eu continuei fazendo, às vezes, uma coisa errada, porque eu poderia estar melhor antes de aprender tudo isso. Então, gente, Deus ensina a gente hoje que você pode dizer não sim. Você pode dizer não sim, muitas vezes, para não prejudicar a outra pessoa, mas você vai estar ajudando a outra pessoa também. Além de se ajudar. Então, gente, a próxima coisa que eu anotei aqui é saber aceitar elogios. Isso é uma coisa que eu sei, meninas, é aceitar elogios. É, a Marli é... É expert. Eu amo. Mas é muito bom, gente. Muitas vezes, a pessoa está te elogiando, você fica acanhada com aquilo. Isso faz bem para você e faz bem para aquela outra pessoa que está te elogiando também. Porque muitas vezes eu falo, nossa, Simone, hoje você está maravilhosa. E ela vai me agradecer. Nossa, que bom isso. Tanto para ela como para mim. Hoje, a Jana está parecendo uma boneca. está de rosinha, com olho rosa. Isso faz bem tanto para ela quanto para mim, que está elogiando. Então, gente, aprendam a aceitar e aceitar. É, a fazer elogiar a outra pessoa e aceitar também o elogio. Isso também faz muito bem, eu tenho certeza. Isso tem feito bem para a minha vida e as pessoas que estão à minha volta. Talvez eu tenha inspirado pessoas que estão à minha volta e quero inspirar você também a aceitar elogios e fazer elogios para aquelas pessoas. Não é feio e não é errado elogiar outra pessoa e nem receber elogios. Deixa eu só comentar aqui, Marli, sobre o seu cabelo. Ele está maravilhoso, está divino. Gente, obrigada. Eu também amei. Cresceu, não é? Esses dias. Gente, se Deus fosse contar hoje os fios do meu cabelo, não é? Vai ser tão rápido. Como é que eu? A Mayra já colocou o cabelo aqui no instante e cresceu hoje, gente. Isso é muito bom também, viu? É muito bom. E também, gente, uma coisa também é se aceitar você como você é. Isso também, muitas vezes, não é? Ah, eu não me aceitar, gente. É difícil porque eu sou preta e a janela é loirinha, tem olho azul. Está difícil para mim me aceitar que eu sou preto meu. Não, gente, não é assim. Deus fez vocês... É desse jeitinho que você é. Você é especial para Deus e Ele desenhou você da maneira que você tinha que ser. Especial, do jeito que você tinha que ser. Porque nós somos especiais para Deus. Ele escolheu você ser desse jeito que você é. Então, eu acho que essa aceitação de você mesmo também faz muito bem. E, como nós dissemos hoje, não existe nem mulher feia, gente. Não existe. Não existe. Existe você com o seu autoestima elevado, com o seu amor próprio elevado, que daí você vai conseguir ser quem você é, ter a tua identidade, como a Simone tem hoje, junto com o Senhor, com aquilo que o Senhor quer que você seja. E daí, quando você estiver assim, não existe... Você não se aceitar. Ah, mas é que eu tenho o pé... Gente, eu sou tão baixinha e eu calço 37. Ah, eu queria sempre calçar 37, mas eu calço 38, gente. Mas eu estou bem maravilhosa. Meu pé é maravilhoso, lindo. Eu faço o meu pé e me acho maravilhosa. Então, a aceitação é muito importante. A pessoa tem que se achar mesmo, né? Exatamente. Por quê? Porque eu sou filha de Deus. Eu sou imagem e semelhança dele. Uau, isso é tudo, né? Eu sou imagem e semelhança dele. Então, eu tenho que me aceitar. E você que está aí em casa, se aceite como você é. Se aceite. Que isso aí vai mudar toda a tua história. A partir de amanhã, eu acho que você vai ser uma outra pessoa se você meditar nisso que Deus está mandando falar para você hoje. Essa palavra de Deus é uma coisa tão maravilhosa. Deus tem coisas tão maravilhosas para nós que você nem imagina. Igual eu. Eu, algum tempo atrás, achava que eu não tinha mais nada de bom nessa vida e Deus está me mostrando que eu tenho tanta coisa maravilhosa ainda. E também, gente... E por último, o que eu quero dizer para você que Deus quer dizer, perdoe-se. Se perdoe. De qualquer coisa que tenha acontecido na tua vida. Se perdoe. Se aceite. Porque Deus sempre tem o melhor para a tua vida. Então, essa é o que Deus tem para você nesse dia. E a pastora Simone vai fazer uma oração para finalizar esse... E eu espero que você medite realmente nisso que eu te falei, que isso vai fazer total diferença na tua vida. Eu tenho certeza. Amém? Amém. Então, vamos à oração. E nessa tarde, ou nessa noite, o horário que você assistir, que seja uma oração profética sobre a tua casa, sobre a sua vida. Então, se você está nos acompanhando, gostaria que você fechasse seus olhos, se você tiver a oportunidade, para nós entrarmos como reverência na presença de Deus. Santo e poderoso Deus e amado Pai, eu peço permissão para entrar na tua presença, Senhor, neste momento. Eu peço permissão, Senhor, para entrar através dessa oração, nos lares, nas casas, aonde essa pessoa estiver nos assistindo. Deus Todo-Poderoso, Senhor, é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Neste momento, Pai, enquanto eu oro aqui, e essa pessoa juntamente comigo, através do celular ou da TV, ela também ora ao Senhor, e o Senhor ouve e discerne todas as orações. O Senhor, ó Deus, antes mesmo das nossas palavras saírem dos nossos lábios, o Senhor já sabia a intenção do coração, o Senhor já sabia o que iríamos dizer, Papai. E neste momento, ó Deus, eu peço que a unção do amor do Senhor seja derramada sobre cada vida, sobre as nossas e sobre a vida dessa pessoa. Pai amado e Pai querido, que o Senhor abrace esse homem, essa mulher, essa criança que nos assiste. Que o Senhor como um Pai, o Pai que não despreza, o Pai que não lança fora, pelo contrário, o Pai que abraça, que acolhe, que essa pessoa se sinta amada, primeiramente pelo Senhor. Porque a partir do momento que ela tiver a certeza que ela é amada do Senhor, o amor próprio nascerá naturalmente dentro dela. Ela sentirá a diferença dentro do seu interior, no seu coração, na sua mente. Ó Santo Espírito de Deus, então visita esses lares, visita cada um. Deus Todo-Poderoso, eu entrego a vida, eu entrego a casa, eu entrego os filhos, eu entrego a vida do esposo, da esposa, em Tuas mãos. Eu entrego as nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Que o Senhor possa nos usar cada vez mais para inspirar essas mulheres. Deus, assim como nós precisamos todos os dias do Senhor, essa pessoa também precisa do Senhor. E talvez o que essa pessoa precisa ouvir hoje, é que ela é amada do Senhor. Que nós a amamos também, porque nós disponibilizamos, Senhor, esse tempo, esse momento, para fazer a Tua vontade, para Te dizer, querido e querida, que nós amamos você em Cristo Jesus. Que Jesus te ama. Que antes do amor próprio nascer em você, Jesus já te amou, antes de você nascer no ventre da sua mãe, Jesus, Deus já havia concedido a você um plano perfeito, uma vida perfeita, uma vida de amor. Oh, Deus, então alcança, Senhor. Alcança cada lar. É a minha oração, oh, Deus, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que aonde a minha voz chegou, a presença do Senhor foi juntamente. O aconchego do Senhor, o amor do Senhor, foi através das minhas palavras. porque eu sou apenas um instrumento do Senhor. E eis-me aqui, Senhor, para dizer, para cada homem, para cada mulher, Jesus te ama. Reconheça-se, aceite-se em Cristo Jesus. e tenha a certeza, levante a cabeça, porque Cristo, Deus é contigo. Não desanime, não deixe os pensamentos contrários te desanimar, pelo contrário. Se levante todos os dias e determine, profetize sobre a tua vida, uma vida de amor. Diga, obrigado, Pai, porque o Senhor me ama. Obrigada, Senhor, porque eu amo a mim, porque o Senhor me amou primeiro. Eu vou amar os meus filhos, porque o Senhor me amou primeiro. Eu vou amar o meu marido, a minha esposa, porque o Senhor me amou primeiro. Derrama sobre a minha casa, sobre a minha vida, o teu amor, em nome de Cristo Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Então, você que nos assiste, nos acompanha, eu peço que você indique, né, comente com o seu vizinho, com a sua vizinha, sobre o programa Mulheres que Inspiram. Diga lá, eu estou assistindo um programa todas as quartas-feiras pelo aplicativo da Live TV. Abaixe lá no seu celular, né, tenho certeza, né? Todo mundo hoje tem um celular na mão. Peça lá para o seu filho, para a sua filha, baixar o aplicativo da Live TV Ponta Grossa, para você poder assistir todas as quartas-feiras, 15 horas e 19 horas, tá bom? Para você assistir lá, nos acompanhar, curte e compartilha, para que esse programa, essa, a voz do Senhor, que nós somos instrumentos, possa chegar a mais vidas. Amém? Um beijo a todas. Eu me despeço de vocês com muita gratidão no meu coração. As meninas já vão dar tchau também. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus ama cada um de vocês, assim como Ele me ama, Ele também te ama e eu também te amo em Cristo Jesus. Eu também gostaria de me despedir, né, de vocês. Foi muito bom esse tempo estar com vocês. Já não estou vendo a hora de voltar de novo, porque eu acho que é um momento muito importante a gente estar junto com vocês e tem sido gratificante mesmo ouvir alguns testemunhos, né, alguma, uma inspiração que seja uma, duas, três pessoas que vem, que a gente inspirou. Isso fica muito gratificante para nós e eu espero que você também que está ouvindo aí venha contar para nós o que mudou na tua vida, tá bom? E eu vou deixar sempre aquele recadinho, Jesus ama você. Beijo. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Eu quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus Eu quero ser uma mulher que adora Ser uma mulher que ora Cheia do poder de Deus Cheia do poder de Deus